Olá meus amigos, mais uma vez para vocês uma novidade que para mim está sendo novidade também. Estou na cidade de Piracicaba, diante desse prédio, que hoje é um grupo escolar. Já foi cadeia, já foi sede da Câmara Municipal da cidade e hoje então abriga esse grupo escolar. Tanto que tem umas crianças aqui na frente brincando, ali tem uma senhora que com certeza deve trabalhar nesse ambiente. E aqui fora nós temos esse busto. Esse busto tem uma inscrição, a Thales Castanho de Andrade, a maior criança grande do Brasil, agosto de 1967. E esses prédios antigos eu admiro muito, muito mesmo, porque eles deveriam ser tombados pessoal. Porque essas construções antigas valem a pena serem preservadas. E aqui nós temos uma inscrição, a Thales Castanho de Andrade, a Câmara 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 de Andrade.